Oi gente, tudo bom? Eu sou a Pandi Amari e no vídeo de hoje chegou a espalha do PKZD e irá continuar a atualização de Halloween. E olha que ele tá aqui do meu lado, a administradora Jenny! Muito obrigada querido por ter aceitado o meu convite desse vídeo, ela é uma fofa. Mas vamos deixar esse assunto de lado e vamos ver o spoiler de hoje. Vocês lembram que a atualização de Halloween havia chegado aqui no universo do PKZD? E só que, o porém, alguns pacotes já haviam saído da loja, mas só que infelizmente eles removeram. É noite de Halloween, disse a Jenny. Isso é pura verdade. Mas só que, tenham ótimas notícias, está voltando os pacotes que havia tirado. Começando com esse morceguinho, olha que gracinha que vai evoluir. Mas já a opinião desse livro mágico, que quando você encontra ele dentro da mochila, olha só que legal quando você aperta nele. Você sai voando junto, parece que tá num tapete mágico. Que me lembra a série Harry Potter, que havia mostrado no último vídeo. Vai estar disponível também. Mas, Pandinha, e esse outfit que havia lançado no Halloween de 2021, ele vai retornar na loja? E a resposta é sim, ele vai retornar na loja. Seu look está maravilhoso. E ele vai retornar. Ó, vai ver seu outfit antigo. E junto com ele vai estar a vassoura. Os dois vão estar pacotes separados, que vão estar por gemas. Então, corra aqui, vai aparecer na loja. Outra coisa que também está chegando é a nova asa. Olha só que linda a sensação de cores. Fiquei apaixonada. Mas, e o carro que veio lá no pacote conjunto do outfit zumbi? Será que também vai estar disponível na loja? My God. Se chegar, eu irei mostrar. A corrida já vai começar. Mas, se você já gostou do vídeo, não esqueça de deixar agora o seu pano de like. Se inscreva no canal aqui em novo. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bye, bye. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.